Depois de 10 anos que me formei em Direito, resolvi voltar a estudar para passar na UAB. Essa é a minha história. Meu nome é Raíssa Paiva, fui aprovada na UAB Alagoas e sou aluna do GRAM. Sou natural aqui de Maceió, Alagoas. Eu tenho 4 irmãos, certo? Eu sou a mais velha deles. Minha mãe é vendedora, meu pai é corretor de imóveis. Tanto meu pai como minha mãe sempre prezaram muito a educação, minha e dos meus irmãos. E o ensino médio eu fiz um ano na escola pública e depois eu fui para o Cefete, que é a escola técnica aqui da cidade. Então acho que isso serviu bastante para me preparar para a faculdade. Eu resolvi fazer Direito, já tinha começado a trabalhar, eu era estagiária em uma concessionária de veículos. Depois que eu saía do trabalho, eu fazia um cursinho para auxílio à noite. Então eu me esforcei bastante, passei na faculdade, comecei a cursar. Quando chegou ali no nono período, geralmente os colegas que começam aquela inquietude de fazer o exame da UAB, combinou do grupo todo mundo fazer, então foi quando eu resolvi fazer. Então eu fiz, na época eu fui reprovada e terminei a faculdade. Então decidi que eu não ia fazer no momento mais a UAB. Comecei a me organizar para sair do emprego, passei uns dois anos. Vou me organizar para sair e conseguir me dedicar mais aos estudos. Foi quando eu casei, tive filho e voltei a trabalhar. Não era na área jurídica, entendeu? Na área administrativa. Então aquilo ali foi me dando uma inquietude. Poxa, eu fiz a faculdade, não foi fácil. Então foi quando eu resolvi, eu disse, não, eu vou me organizar e vou sair de novo. Ali para mim foi um... Um novo começo. Eu encontrei, né, naquela situação, uma oportunidade maravilhosa de voltar para a área de direito e de fazer realmente aquilo que eu queria. Então foi quando eu resolvi voltar a prestar o exame da UAB. Aí veio em 2020, eu voltei a estudar, mas veio a pandemia. Fiquei só em casa com meu marido e meu filho, né? Na época ele tinha um ano, então eu precisei me dedicar em tempo integral mesmo em ser mãe, né? Então eu adiei mais um pouquinho. Eu estava vendo um Instagram da Ariana e do Rafael, que são professores da área trabalhista que eu sempre admirei, sempre segui e tudo. E vi que eles falaram, não, olha, agora a gente vai ser GRAM. Nós somos GRAM. Eu disse, não, pronto, eu tenho que conhecer o GRAM. Foi quando, acho que foi janeiro, foi apresentado a plataforma desses novos planos, né? Então pronto, eu adquiri e já comecei a estudar. E realmente eu me apaixonei, entendeu? Eu achei uma plataforma que tem uma funcionalidade muito boa, uma flexibilidade. Eu podia assistir alguma aula no celular, se eu estivesse em algum local, tinha alguns conteúdos em PDF, a velocidade também você pode usar em uma velocidade mais à frente, né? Ou normal. Então foi aí que realmente eu fui me engajei mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que eu gostei bastante, foi que você quando está estudando determinado assunto, você tem uma opção de clicar lá e ir direto para o caderno de questões. Então elas são filtradas já de acordo com o assunto que você está estudando naquele momento. Aquilo ali facilitou bastante, foi uma ferramenta que eu gostei muito, muito. Então eu acho que por conta desse bloqueio que ficou na minha mente, eu acho que eu devo, por isso que talvez eu tenha demorado uns 10 anos, né? Para resolver, pensar em fazer novamente a OAB. Eu já era mãe, então acho que você tomar aquilo como decisão, você construir tudo aquilo é um pouco mais difícil do que antes. E assim, tudo tem que acontecer na melhor hora. Então acho que quando eu me vi ali mãe, e você tem a possibilidade de proporcionar uma coisa, assim, um futuro melhor para o seu filho, né? Algo mais confortável para ele, talvez você tenha um pouco mais de garra, entendeu? Para fazer acontecer. Passou a primeira fase, né? Eu consegui a aprovação. Na primeira semana após a prova, eu descobri que estava grávida de novo. E assim, no início das minhas gestações, né, eu enjoo muito. Então eu parei, eu disse, nossa, eu vou passar agora pela segunda fase, que é uma fase que você tem que, é mais confortável porque é a área que você escolhe, mas ela é mais trabalhosa porque você tem que escrever, você tem que fazer as peças. Eu até pensei, né, que não ia dar certo. Mas aí acho que foi quando eu disse, não, eu não tenho nenhuma opção. A opção que eu tenho é fazer a prova agora. Eu já passei na primeira, foi muito difícil, então eu não vou perder essa oportunidade. Então, mesmo, assim, com mal-estar, enjoada, indisposta, fiz a prova. Quando eu peguei a prova, acho que, é... Eu ainda escutei, eu ainda lembro da voz da Arianna, ó, se for uma contestação, você já garanta a sua aprovação. Então, quando eu olhei, porque eu peguei a prova, que vi que era uma contestação, aquilo me deu uma tranquilidade absurda. Graças a Deus, foi super tranquila, gostei bastante. Então, foi passando o mês, né, aquela... A terceira fase que todo mundo fala, né, aquela fase da espera, eu vi que saiu o resultado, né, e quando eu saí o resultado, acho que eu tremi todo dos pés à cabeça. Aí eu vi lá, meu nome é Raíssa Deise Gonzaga Paiva, então liguei pro meu marido, né, todo mundo, liguei pra minha mãe. que, acho que foi... Ele e meu marido foram as pessoas que mais apostaram, né? A minha mãe foi ela que disse, você tem que fazer, você vai fazer e você vai conseguir. Eu nunca deixei de acreditar em você, você é a minha estrela, é o sal da minha vida, então... Eu tô muito feliz, porque você merece. Merece tudo. Então, acho que ali foi... Tipo, o meu dever foi cumprido, né? Agora, né, eu penso... Vou ter filha agora, né? Então, vou me dedicar esses quatro meses iniciais a fase, né, inicial da maternidade, mas vou continuar estudando. Eu vi que hoje você, depois de ser mãe e de conseguir estudar, você pode adaptar tudo no seu horário, tudo organizar, que vai dar tudo certo. Tem uma plataforma ainda, o GRAM tá disponível, é maravilhoso, então vou aproveitar todas as ferramentas que tem, então eu vou usar ao meu favor. Meu nome é Raíssa Paiva, eu fui aprovada no exame da ordem, eu sou GRAM, OAB e todo mundo pode.